Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, se liga onde a gente tá agora, salão do automóvel rapaziada, é isso mesmo, finalmente a gente chegou. Só lá abre às 1h da tarde, a gente tá se localizando aqui onde é que os negócios, mano. Tô aqui com meu parceiro Starling, do canal Caravídeos.br, ele que vai ser o nosso guia, né mano, porque... É, vai ser o meu guia, né? Exatamente, porque o Fernando é um cara influente, ele já veio no negócio de imprensa, ele já teve acesso antecipado, então ele já sabe tudo, ele já manja dos carros que tem aqui. Aqui temos faixa de pedestre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E aqui é a entrada então, rapaziada, a galera já tá se esperando aí para começar o evento. Mano, já tem fila aqui, galera, olha só. Foi entrar no salão, rapaziada. Nós, como somos meros mortais, né, a gente veio no dia normal para visitante e tal, então a gente não teve acesso à imprensa aí, mas vai ser legal, vai ser divertido. Rapaziada, a fila tá gigante aqui, a gente vai tentar aqui entrar pela parte de imprensa. É, rapaziada, deu certo aqui, mano, entramos como imprensa, afinal, né, a gente é oficial aqui. Ainda, velho, né, rapaziada, é isso aí. Já saímos de cara aqui no stand da Kia, mano, eu vou dar um rolezinho por tudo para conhecer como é que tá e aí depois a gente vai mostrando os carrinhos para vocês, beleza? Mano, maravilha que o evento tá vazio ainda, acabou de começar, o pessoal não entrou ainda. Aproveitar que o público ainda tá entrando, tinha uma fila gigante lá fora, então o evento ainda tá bem vazio, daqui a pouco vai encher, vocês vão ver que não vai dar nem para andar, mano. Stand da Jeep, da Ram, até ali da Troller, da Ford. Mas o primeiro stand que eu vou, né, galera, não poderia ser outro, né, eu vou no stand da Nissan, mano, a marca queridinha aqui do Brunão. Vamos lá dar uma conferida, eu sei que não vai ter 370, não vai ter esses carros aí que eu amo, né, que vocês gostam também, mas eu sei que tem um GTR lá, tem que dar uma olhadinha nesse GTR, que GTR, vocês sabem que é o carro, né, que dá um aperto no coração aqui, que é o carro foda, né, rapaziada. Aí, mano, chegamos já aqui no stand da Nissan, caraca, rapaziada, se liga, molecada. Mano, olha esse carro aqui, galera, que eu nem sei o que é isso aqui, rapaziada. Ah, é o carro da Fórmula E, mano, olha só que top. Eu vou ser sincero, eu nem sabia que a Nissan tava na Fórmula E, mano. Uma coisa engraçada, é que tem um parente meu que corre na Fórmula E, vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, o Julius Baer, vocês tão vendo aí, ó, é bar. Ele é meu primo, né, ele é um cara muito rico, ele patrocina várias equipes na Fórmula E, quem acompanha já deve ter visto esse não, é a zoeira. Julius Baer é um banco, acho que é da Suíça, mano, não sei, é um banco que tem muita grana, o bagulho é sinistro, é uma empresa gigante lá na Europa e eles patrocinam várias equipes da Fórmula E. E sempre quando eu vejo alguma etapa, eu fico brincando, é que é meu parente. E o mais da hora é que é a Nismo, mano, olha só, ela participa do desenvolvimento desse carro, hein, muito louco. Cara, a Fórmula E tá de parabéns, mano, olha só o design dos carros, parece uma aeronave do futuro. Se liga a espessura das placas de fibra de carbono, da estrutura do carro. O bagulho é sinistro demais, fala real, mano, que carro louco. Ó, a Nissan tá com vários carros normais, né, o Kicks, a X-Trail, a Frontier. Tem o Sentra, o Versa. Mas o carro que eu quero mesmo é aquele lá, galera, aquele lá, vamos lá dar uma olhada no GT-R. É esse, galera, é esse o carro, mano, Nissan GT-R R35, que carro. Galera, esse é o carro, mano, Nissan GT-R R35 é o carro de sonho de muita gente. É o meu carro de sonho, infelizmente ele é um pouco caro, né, mano. Tipo, vendendo o 370Z, eu mal conseguiria comprar, sei lá, um quarto desse carro, é muito caro. Claro, tem os modelos mais antigos, vamos dizer, né, os modelos já um pouquinho mais velhos. Continua sendo o mesmo carro, tem umas diferenças no motor, cada ano que passa o GT-R, ele vai ficando mais forte. Mas com certeza é um carro que eu sonho muito em ter. Eu sei que várias pessoas estão especulando aí qual é o próximo carro do Brunão. Se for esse, galera, vocês podem ter certeza que eu vou ser uma pessoa muito feliz. Mas não sei se a gente vai conseguir comprar agora, porque o carro é caro demais. Galera, então é isso, tem muita coisa pra mostrar pra vocês no Salão do Automóvel, mano. Com certeza eu não vou conseguir fazer num vídeo só. E eu vou focar nas novidades, nas coisas diferentes, né, nos carros diferentes. Com aqueles carros que a gente vê todo dia, porque esses carros comuns, vocês veem qualquer canal aí da vida aí, revista, enfim. Não é esse foco. Vou mostrar pra vocês aqui as coisas diferentes que tem no Salão do Automóvel, as novidades que as mostradoras estão trazendo. Ó quem apareceu aqui, mano, que tinha me largado, cara. Pô, ainda bem que tu veio me salvar. Agora vai me mostrar tudo, até o meu guia, cara. É porque eu entro com o povão, você entra com as estrelas. Mentira, eu entro antes que eu lá, cara. É porque o povão, então, as estrelas, as estrelas entram pra ser recepcionadas pelo público, entendeu? Tá, fala pra nós, o que tem de novidade aí pra mostrar pra galera aí. Olha, temos a nova BMW Z4, que é um carro que a chamada de atenção. Tá, bora lá então. Mas já assim? Já, já assim. Não, então calma, bom que ela tá perto. Bem, vamos aqui no stand da BMW, rapaziada, só carrinho, filé, mano. Se liga essa i8 conversível. Essa aqui é a lançamento, não tem i8 no Brasil, Roadster. E aí que da hora, mano, conversível, hein? Topzera, hein? Caraca, mano. O John Vlogs, que sempre quis uma dessa, é uma conversível, ó, já tá disponível no Brasil aqui. E essa aqui, então, é a nova BMW Z4, rapaziada. Olha que carro. Ficou um pouquinho parecida com a série 6, né, cara? Não sei, eu só tô viajando. O carro maior dá mais força, parece que é um carro maior do que... Muito legal, mano. É, de lado ela ficou bem curtinha, bem pequenininha. Mas a traseira, rapaziada, sensacional, hein? Essa aqui é a versão M40i. Eu não sei o que é isso, mas deve ser a, tipo, a mais top. A última geração da Z4 não tinha a M, né? Tipo, a M e M mesmo, como a anterior que tinha a Z4 M. Essa aqui é meio que uma intermediária, né? Uma 40 M, é... Pra dizer que é M, mas não é M. Mano, muito bonita essa Z4, mas eu já olhei lá. Só pela cor já chama atenção. Vamos dar uma olhadinha naqueles carros. A nova série 3 já chegou aqui no salão, mano. Muito bonita, hein? Essa cor os caras apavoram, né, rapaziada? Muito lindo esse azul. Rapaziada, o que que é a cor desses carros? Roxo e verde. Mano, que coisa linda, galera. Olha isso, rapaziada. Não, tô de cara, mano. Essa é uma das cores mais bonitas que eu já vi, sério. Tá, Zé, doido, moleque. Esse verde ficou muito conhecido no Focus RS. Eu não imaginava que essa cor numa BMW ia ficar tão bonita. E essa BMW M3, mano do céu, roxo. Nunca tinha visto essa cor. Tipo, não é só um roxo, mano. Um negócio absurdamente top. Tenebroso. Que que é isso, galera? Se liga, mano. E eu vou falar um negócio pra vocês, mano. A gente fez drift com uma M3 igual essa daqui, mano. Ela não é roxa, ela era azul. Em breve vai estar no canal. E não foi um drift sozinho, mano. Foi com o meu 370Z junto. A gente fez um twin. M3, 370Z. Foi absurdamente top. Em breve vai estar no canal, aí. Mano, mas de todas as BMW, essa aqui é a minha favorita. M2 Competition. Que carro, galera. Que carro sensacional, mano. Sensacional. Detalhes em fibra de carbono aqui no difusor. Aerofólio em fibra de carbono. Retrovisor em fibra de carbono. Mano, esse carro é sensacional. Aqui a gente tem uma M5 também, que é tão foda quanta. Essa não é uma cor prata. Não é uma cor tão chamativa, mas é muito lindo esse carro. Infelizmente tá trancado o carro, que eu queria muito mostrar o interior dessa BMW, mano. Olha que top. E mais um lançamento no Brasil da BMW Série 8, galera. Olha que carro louco. Essa cor aí, meio estranha, mas ficou da hora. Stand da BMW Vista agora do lado aqui, da Porsche, mano. Galera, esse aqui é o carro, mano. GT2 RS. Olha que absurdo esse negócio. Aerofólio fixo. Roda de cubo de saque rápido. Capô de fibra de carbono exposta, mano. Olha que da hora. Esse carro é simplesmente sensacional. Galera, o que eu acho mais legal de algumas montadoras é que ela deixa alguns carros muito top expostos. Tipo, aqui fora, pra galera entrar, pra galera ver. Tadinho no carro, que a galera mete a mão mesmo. Se liga, esse aqui é um Boxster 718 GTS. E a galera aí, mano. O pessoal entra mesmo nos carros, mete os dedos aí, ó. Senta, vê como é que é. E, mano, é um Porsche, tá ligado, galera? É um Porsche. E é o mais top ainda dos Boxster, o GTS. Ó, só fazer a filhinha ali e a galera vem entrando, mano. Eu acho muito legal. Algumas montadoras só que fazem, não são todas, mano. Alguns carros da Porsche também estão, né, atrás da muretinha. Tipo, não é todo carro que tem acesso. Mas é bem legal essa possibilidade do público ter contato, assim, de perto. Porque esses carros são muito top. Ó, a Porsche também tá com essa Cayenne. 911 Carrera Turbo, mano. Olha só que top. Amarelão, hein? Corzinha filé. Ó, isso aqui é uma macama, mano. A galera mexendo aí no porta-mala. Família aqui dentro do carro, fazendo testes de drive aí. E aqui tem também o 911 GT3 RS, rapaziada. Que é o irmão mais novo do GT2. Difícil dizer qual carro que é mais bonito. Porque eles são muito parecidos e igualmente lindos. Essa cor verde tá realmente absurda, mano. Esse aerofolio, essa roda, galera. Que que é isso? Entrada de ar. Esse vinil na lateral da porta. A traseira desse carro. Que que é isso, hein? O Porsche tá de parabéns. Trouxe vários modelos muito top. Isso aí. Vamos agora dar uma passadinha lá na Mercedes, mano. Eu ainda não vi nenhum carro. Falaram que tem uns carros muito top. Vamos dar uma conferida lá o que eles trouxeram de novidade aí pro salão do automóvel. Galera, o stand da Mercedes tá muito cheio, mano. Vai ser impossível a gente formar alguma coisa aí, sério. Olha isso, galera. Tá louco. Aí, mano. Isso que eu tô falando, ó. GTC, holster. Carro de 1.118.000, mano. E eles tão aí, ó. Deixando todo mundo entrar, mano. Só fazer a filhinha que entra no carro. Olha aí que doideira esse MG GT, galera. Esse é o conversível modelo holster. E a galera curtindo lá, entrando no carro. Que doideira. Mano, dá os parabéns pra Mercedes, que praticamente todos os carros deles, cês tão vendo aí, ó. Tão abertos, tão expostos ao público. Todo mundo pode chegar, encostar, tocar, chegar, olhar bem de pertinho. A maioria até dá pra entrar dentro dos carros, mano. Então, parabéns. A Mercedes é uma das únicas que faz isso com todos os carros. Sejam mais simples ou mais top. Então, de parabéns. Aí, ó. CLA45 AMG. Aí, ó. Pra rapaziada entrar, mano. Todo mundo que quiser ver um carro desse de perto, é só chegar na Mercedes. Galera, que que é isso, mano? Project 1. Mano, olha essa Mercedes. Essa Mercedes One parece muito com a CLK GTR de pista. Cês se lembram desse carro, né, mano? Esse carro também foi vendido por um carro de rua. Porque pra ser homologado pra pista, eles precisavam fazer alguns carros de rua. Mano, esse é um dos carros mais top do mundo, velho. É um carro que todo mundo, com certeza, já jogou em algum jogo do videogame. Ou já teve na coleção de casa. Agora, o que mais me chama atenção é que um dos carros que tá mais aglomerando a galera aqui na Mercedes não é nenhum carro esportivo, mano. É um chip. O G63 AMG. Se liga só esse carro. Que louco. É um tanque de guerra. Olha a quantidade de gente em volta desse G63, mano. Mano, tá impossível tirar uma foto com esse carro, galera. Olha só. Muita gente. Galera entrando aí. E olha o precinho. 1.179.000. É, tá, mas é barato demais. Mano, olha que doido esse carro, mano. O carro é bem simplão, galera. E esse preço, hein? A G63 sempre foi valosa por ser um carro bem espartano, assim, bem simples. Claro, é uma Mercedes, mas nunca teve muito luxo, assim. Só que agora o painel deles, eles mudaram, galera. Tá muito diferente, tá? Tipo, um negócio absurdo. Mano, olha a tela desse troço, galera. É muito gigante, mano. Aí, ó. Mano, é tudo tela digital. Ó, o que eu falo pra vocês. Tô agora no stand da Ford. Carros que a gente vê todo dia na rua, né? Carros normais. E aí, beleza. Tem o Ford Mustang. Vamos dar uma olhadinha no carro? O carro tá aqui, ó. Atrás de uma vitrine, mano. Não dá nem pra chegar perto. Sendo que o Mustang é um carro que normalmente tá até exposto lá de fora das concessionárias. Tipo, os caras deixam na rua. E aqui no salão os caras colocam dentro do negócio. Uma caixa de vidro, como se fosse um carro muito exclusivo. Vacilo, hein, Ford? Mandou mal pra caramba. É isso aí, rapaziada. A primeira parte do salão do automóvel finalizada, mano. Conhecemos a Nissan, BMW, Mercedes, Porsche. E é isso aí, mano. Tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Então, fiquem ligados no canal. Tem muito carro. Tem Ferrari, Lamborghini, McLaren, mano. Tem muito carro. Fica ligado aí. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos aí. E não esqueça de deixar o like aí no vídeo, né, mano? Pra fortalecer, dar aquela ajuda pra nós. Então é isso, rapaziada. Eu sou Bruno Barbo. Vou ficando por aqui. Valeu! E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like. Tchau, tchau.